Toma todo o tempo que precisa, me faz sentir calor Depois me olha e me hipnotiza e faz o céu mudar de cor Se gana como a lua, ela muda meus sentidos, meu humor Então me cala e não me dá ouvidos, apenas pede amor Vai quando eu vou e volta mesmo se eu for Às vezes chora e sorri e me faz mais feliz Por dentro, por fora, você me deixa louca de desejo Por dentro, por fora, te beijo, 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 beijo Todas as maçãs do paraíso eu comi de uma vez só Contando o encanto eu perco o juiz e fico cada vez melhor Apaga a luz, me faz sentir em Paris E quando acende a luz, me faz mais feliz Por dentro, por fora, você me deixa louca de desejo Por dentro, por fora, te beijo, 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 beijo Cigana como a lua, ela muda meus sentidos, meu humor Então me cala e não me dá ouvidos, apenas pede amor Apaga a luz, me vê sem dia para mim E quando acende a luz, me faz mais feliz Por dentro, por fora, você me deixa louca de desejo Por dentro, por fora, te beijo, 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 beijo Por dentro, por fora, te beijo, 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 beijo Por dentro, por fora, você me deixa louca de desejo Por dentro, por fora, te beijo, 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 beijo